Recentemente eu gravei um vídeo falando sobre quais são as profissões que mais atraem narcisistas, né? Afinal, será que tem alguma profissão que de fato mais atrai a atenção dos narcisistas? Será que é mais comum vermos narcisistas em áreas como política, como ciência, como tecnologia, como saúde, educação, enfim? Eu falei sobre isso de forma resumida nesse vídeo que eu vou deixar aqui no card, tá? Então, a partir desse vídeo, algumas pessoas vieram me perguntar como lidar e como identificar chefes e colegas de trabalho narcisistas. Então, o vídeo de hoje é falando sobre essa questão mais específica da convivência no ambiente de trabalho com pessoas narcisistas. Para ficar mais didático, eu acho melhor dividir esse vídeo em duas partes, onde primeiro eu vou definir o comportamento e os cuidados que a gente deve ter com um colega de trabalho narcisista e depois como lidar com essa situação, tá? A primeira coisa que a gente tem que lembrar é o seguinte, o narcisista, por definição, ele quer admiração especial e ele quer obter algum tipo de vantagem. Ele compete pela atenção, compete pela importância, compete pelo privilégio. Então, se você é colega de trabalho do mesmo nível que ele, ele sempre vai te ver como um potencial adversário. Ele sempre vai te ver como uma ameaça para o sucesso na carreira dele. Então, eventualmente, ele vai tentar te manipular, eventualmente ele vai tentar te expor a alguma situação indelicada, eventualmente ele vai tentar competir com você para mostrar que o trabalho dele é melhor, para mostrar que ele pode ser promovido primeiro que você e assim por diante. Essa é a primeira coisa. Portanto, se você identifica esse tipo de comportamento em alguma pessoa, é importante ficar atento. Agora, o chefe narcisista, o que caracteriza ele geralmente é a posição dele de liderança, ele vai usar isso como forma de reforçar a sua importância, o seu valor. A gente poderia dizer no senso comum, assim, ele usa isso para alimentar o próprio ego e ele vai ser muito controlador. Então, é uma postura um pouco diferente. Ele dificilmente vai estar aberto a orientações e opiniões alheias, dificilmente ele vai conseguir delegar uma função para você sem que ele esteja supervisionando cada detalhe. Sabe, é aquela pessoa que te pede para mandar um e-mail e, às vezes, revisa o conteúdo do e-mail e pede para trocar uma palavra por um sinônimo, só porque na cabeça dele aquele sinônimo faz mais sentido. Sabe, é aquela pessoa perfeccionista, detalhista, controladora, que te deixa tenso ao executar a sua função. E, portanto, o chefe narcisista, se ele tiver um traço um pouco mais patológico, assim, de perversão também, ele vai tentar te desvalorizar. Então, ele não vai, de repente, pagar um valor que seja justo, ele vai tentar te manipular para descumprir acordos que foram feitos previamente, ele vai tentar te estimular, por exemplo, te atrair para a empresa com uma condição e, na prática, vai tentar te persuadir a mudar a condição favorecendo ele, ele vai tentar te convencer a trabalhar mais do que a carga horária, criando uma falsa expectativa de promoção, sabendo que ele não tem condições de cumprir aquela expectativa, sabendo que a empresa não comporta, naquele momento, aquela promoção, mas ele usa isso para atrair, para obter vantagens. Então, esse é o perfil do chefe tipicamente narcisista. Agora, como lidar com essas pessoas nessas circunstâncias? Com o chefe, especificamente, aqui no Brasil, a gente tem um excesso de leis que regulamentam a relação trabalhista. Algumas pessoas poderiam dizer, não vou falar sobre a minha opinião aqui, mas algumas pessoas diriam que até leis demais, inclusive algumas leis até atrapalham o mercado, segundo a visão de alguns, tá? Não vem ao caso comentar sobre isso, mas o fato é, hoje, a gente estaria, então, supostamente protegidos do nosso chefe, apenas cumprindo a lei. Então, a orientação mais simples que eu recomendo para vocês é, procurem um advogado que tenha experiência em direito trabalhista, comecem a relatar semanalmente, assim, o que está acontecendo na empresa, comecem a obter provas do comportamento do chefe e apenas observem se o chefe está cumprindo as regulamentações da lei. Caso o chefe esteja cumprindo a lei e, ainda assim, te colocando numa situação desconfortável, que nem todo desconforto configura assédio moral, por exemplo, né? Nem todo estresse configura assédio moral, muito pelo contrário. Então, aí, a grande questão é você se perguntar, qual é o preço que eu estou pagando para me manter nessa posição? Sabe? Vale a pena, emocionalmente, psicologicamente, eu permanecer nessa empresa recebendo esse salário nessas condições? Ou faria mais sentido eu me valorizar, eu me priorizar, eu tentar investir o meu tempo e a minha energia numa outra empresa e sair dessa situação? Porque a gente não consegue mudar o comportamento do outro, né? A gente consegue apenas mudar a nossa forma, a nossa intimidade em relação ao outro. E com relação a um colega, né, que é supostamente narcisista, a gente deve ter um cuidado dobrado. Por quê? Porque o colega, ele também pode, eventualmente, flertar com condutas ilícitas, então, ele pode te manipular, ele pode quebrar um sigilo, ele pode te expor, ele pode te persuadir a participar de algum esquema de fraude, corrupção, alguma coisa assim, mas ele também pode criar falsas provas ou tentar te caluniar para que você cometa algum deslize, para que você cometa uma irregularidade passiva de punição. Então, ele pode pedir para você assinar um documento sem saber se aquele documento é realmente possível de ser feito daquela forma, ele pode te pedir para você mandar um determinado e-mail que é fora da sua função e na hora que ele te pede parece que é um grande favor que você está fazendo, mas na prática ele sabe que ao mandar esse e-mail você está se expondo, ele pode te colocar em situações de contradimento, então, você tem que ter o cuidado com o colega narcisista de que ele não cometa nenhum crime contra você e você tenha que se defender, mas também de que ele não te induza a você cometer uma irregularidade. Isso é muito comum, ele pode, por exemplo, provocar raiva em você, faz você perder o controle, você tenta expressar o limite de uma forma um pouco excessiva, um pouco invasiva e você cria uma exposição, um constrangimento. Então, você perde, de repente, o respeito na empresa, pode até ter complicações, pode receber uma advertência e assim por diante. Então, com um colega narcisista, temos que ter esses dois tipos de cuidado. E óbvio, né, gente, assim, sei que nem todo mundo, infelizmente a gente sabe das condições de salário no Brasil, enfim, nem todo mundo vai ter condições de investir em acompanhamento para a saúde mental, mas na dúvida, o autoconhecimento, treinamento em controle dos impulsos, inteligência emocional, diálogo assertivo, resolução de conflitos, sempre nos ajuda a manter a nossa integridade, a nossa estabilidade e nos ajuda a colocar limites de forma saudável. Então, convivendo com um chefe narcisista ou não, com um chefe controlador ou não, com um colega de trabalho abusivo ou não, manipulador ou não, narcisista ou não, o fato é, nós sempre estamos em vantagem quando controlamos as nossas emoções. Então, se possível, inviçam também no acompanhamento com um bom psicólogo para que vocês tenham inteligência emocional, autocontrole e consigam desenvolver novas habilidades sociais e habilidades profissionais também. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham alguma dúvida, por favor, deixem aqui nos comentários. Eu quero recomendar para vocês também um vídeo que eu sei que o YouTube não divulgou tanto, mas que é esse vídeo que eu falo do perfil feminino em relação ao narcisismo. Eu sei que não é muito abordado no YouTube as características específicas da mulher narcisista. Eu sei que é uma área que tem muitas dúvidas, muitas demandas, então eu fiz esse vídeo falando sobre cinco características que a mulher narcisista tem. Recomendo que vocês assistam porque realmente o vídeo está muito interessante. Muito obrigado pela atenção e até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.